E aí, Maico, Fiote ou LK, vai encostar no baile, tá pesado, ou naquele modelo Duvida, vou de eu, Clodi Lala, fui, não pretendo mais voltar Nos kit vou me trajar, lançar uma na pipa Lá, 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 é, hoje tá fácil pra encostar Ela diz que me ama e quer voltar, mas eu nem vou ligar Hoje é dia de baile, eu vou tá, duvida, vou de eu, Clodi Lala, duvida, vou de eu, Clodi Lala Boletar de cruz e turbo flex, o pisante, o armex, ela quer encostar Duvida, vou de eu, Clodi Lala, duvida, vou de eu, Clodi Lala A disputa já tava acirrada, a ciclone veio a destacar Boné, aveludado e perfumado, lupa a pena e na face refletindo A maldade de quem quer tá do lado, invejando o cordão de ouro maciço Tão pousado na minha caminhada, pousado no carro que eu dirijo Tio baile tá pesado, canta funk e o menor fez o hino Duvida, vou de eu, Clodi Lala, duvida, vou de eu, Clodi Lala Boletar de cruz e turbo flex, o pisante, o armex, ela quer encostar Duvida, vou de eu, Clodi Lala, duvida, vou de eu, Clodi Lala A disputa já tava acirrada, a ciclone veio a destacar Boné, aveludado e perfumado, lupa a pena e na face refletindo A maldade de quem quer tá do lado, invejando os cordão de ouro maciço DJ, MG, Tio baile, duvida, vou de eu, Clodi Lala Fui, não pretendo mais voltar, no kit vou me trajar Lançar uma na vipa É, hoje tá fácil pra encostar Ela diz que me ama e quer voltar, mas eu nem vou ligar Hoje é dia de baile e eu vou tá Duvida, vou de eu, Clodi Lala Duvida, vou de eu, Clodi Lala Boletar de cruz e turbo flex, o pisante, o armex, ela quer encostar Duvida, vou de eu, Clodi Lala Duvida, vou de eu, Clodi Lala A disputa já tava acirrada, a ciclone veio a destacar Boné, aveludado e perfumado, lupa a pena e na face refletindo A maldade de quem quer tá do lado, invejando o cordão de ouro maciço Tão pousado na minha caminhada, pousado no carro que eu dirijo E hoje o baile tá pesado, canta funk, o menor abenço Duvida, vou de eu, Clodi Lala Duvida, vou de eu, Clodi Lala Boletar de cruz e turbo flex, o pisante, o armex, ela quer encostar Duvida, vou de eu, Clodi Lala Duvida, vou de eu, Clodi Lala A disputa já tava acirrada, a ciclone veio a destacar Boné, aveludado e perfumado, lupa a pena e na face refletindo A maldade de quem quer tá do lado, invejando o cordão de ouro maciço Aplausos